Hoje irei beber cachaça Mulher, tu és a culpada dos erros da minha vida Vou acabar meu dinheiro, bebe-me pensando nela Porque é por causa dela que tornei-me um cachaceiro Vivendo sem paradeiro, caído na avenida Porque só menta a bebida, mata esta paixão malvada Mulher, tu és a culpada dos erros da minha vida Deixas que eu beba guardente com dores sentimentais Porque já sofri demais, minha dor você não sente O coração de serpente não magoa esta ferida Não deixe que a bebida encerre minha jornada Mulher, tu és a culpada dos erros da minha vida Tenha compaixão de mim, não deixe eu me acabar Bebê, me embriagar, não queira ver o meu fundo Não deixe eu morrer assim, volte pra nossa guarida Minha joia preferida, minha princesa encantada Mulher, tu és a culpada dos erros da minha vida Sem você sei que não vivo, pois você é meu conforto Sem você estarei morto, tem a razão e o motivo Só menta o aperitivo faz eu lhe esquecer querida Tomo pito na batida, você veja bem gelada Mulher, tu és a culpada dos erros da minha vida Quando saio pra beber, que eu vejo o casal sentado Se beijando e abraçado, lembro logo de você Aí começo o erro, já estou perto da partida Sem você, minha querida, o mundo não vale nada Mulher, tu és a culpada dos erros da minha vida Sem você, minha querida, o mundo não vale nada Mulher, tu és a culpada dos erros da minha vida Mulher, tu és a culpada dos erros da minha vida